Ai meu Deus velho, o frio chegou caralho, então puxa a vinheta porra! Galera, finalmente o frio chegou aqui em Curitiba e essa data é tipo sensacional cara. Primeiro que você pode usar cobertas, você pode usar toucas, cara, isso é um troço que me deixa muito feliz mesmo. Nada é pior velho do que tipo assim, aquele calor dos infernos. Pra você que chegou agora no canal, eu falo pra você o seguinte, eu já fiz um vídeo sobre calor e eu posso garantir pra você que eu odeio o calor. Porque tudo que você faz no calor é uma merda, você quer sentar no sofá, você começa a suar. Se você tem aquele sofá de couro, você cola no sofá. É muito desagradável, cara, é basicamente uma merda. E no frio, você chega no teu sofá, você deita, daí você já pega essa cobertinha, você já fica tipo, porra cara, tá tão confortável aqui. Daí tipo, a tua cama. Você não acorda tipo, com todas as cobertas tacadas no chão. Peraí que eu tenho que tirar um pouco a cobertas, eu não consigo me movimentar aqui. Daí tipo, no frio, você vai deitar cara, você tá tipo, com 10 cobertas cara. E você tipo, deita assim ó, você fica tipo um cadáver, sem se mexer. Você tá escutando esse barulho? Não sei se vai aparecer aí. Ó lá. Será que acabou? Foi. Mas enfim, você deita na tua cama e você fica tipo um cadáver assim. E você acorda exatamente onde você foi dormir. Dá pra você parar aí ou caralho? Porra, eu tô tentando gravar aqui, cacete. No frio, você quer tipo, ver filme. Você não quer sair da tua cama. Você usa roupas que são extremamente confortáveis. E o melhor, você pode usar mais roupa. No calor, não tem muito o que você fazer. A não ser que você seja tipo, adepto do nudismo assim. Que daí você pega, fica andando pelado, com a rola batendo nas coxas, assim ó. Tá ligado? No frio, não, velho. No frio, você vai lá, taca roupa pra cacete. Você sai de casa, tipo, parecendo ursinho de pelúcia, assim. No frio, as pessoas querem te abraçar mais. Porque a chance de você tá fedendo é muito, muito pequena. No verão, você vai abraçar as pessoas. A primeira coisa que você pensa é, Cara, será que esse filho da puta vai tá fedendo a CC? No frio, não. Você já espera que a pessoa esteja mais cheirosa. Ela vai tirar as melhores roupas dela, os casacos pesados dela. E você vai querer abraçar porque ela é fofinha, entendeu? Você não vai ficar preocupado em trocar, tipo, suor e cheiro ruim. O frio é simplesmente melhor. E pra mim que... Eu jogo, né? Eu jogo muito computador. Mano, o meu processador, só falta ele me abraçar e me beijar, entendeu? Esse é tipo uma época de férias. Porque pensa, aqui em Curitiba, ontem, tava fazendo 5 graus. 5 graus! Você acha que meu watercooler tá triste com isso? Ele tá feliz pra caralho. Meu processador tá tipo assim. Rê, me coloca pra fora. Me leva pra passear. Me mostra esse frio. Mano, o frio é simplesmente uma coisa sensacional. E eu quero que você comente aqui embaixo o que é que você gosta de fazer no frio absoluto. O que que você curte fazer, tipo, pra cacetas? Eu curto ver filme e eu curto dormir. Jogar eu gosto sempre. Independente da, né, da tipo... No verão eu gosto menos porque daí tipo a minha cadeira começa tipo a ficar toda suada. Comece a ficar meio nojento a minha relação com as pessoas. Fica meio tipo... Véio, eu tô suando, véio. Não gosta em mim não. Então cara, escreve pra mim aí o que é que você curte fazer no frio. Que eu quero saber e me dêem dicas porque eu quero fazer também coisas legais no frio. Gente, esse foi mais um Daily Vlog que eu esqueci. Eu esqueci, eu achei que hoje era quarta-feira. O frio faz eu esquecer os dias porque todo dia é lindo e perfeito, entendeu? É como se eu estivesse vivendo num final de semana no frio. Então cara, Lox, muito obrigado por ter me lembrado de gravar esse vídeo. Obrigado aí a Giovanna que está aí atrás e fez aqui os enquadramentos e os foquerinos. Foquerinos. Me lembra tipo foca ou tipo fuck. Pois é. Gente, um grande abraço. Aproveitem o frio demais que daqui a pouco a maldição do verão volta. Então cara, a gente se vê com sorte na próxima quinta-feira. Entra na live hoje aí. Um grande abraço, Kai. Falou! Tchau! 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 Tchau!